Mercado da bola, as cortinhas do Pim Pim, vamos apurar! O novo reforço do Manchester United, o volante Casimiro, foi apresentado ontem aos torcedores presentes no Old Transport para acompanhar o clássico com o Liverpool pela terceira rodada do campeonato inglês. O brasileiro foi ao gramado pouco antes da bola rolar e acenou para os presentes e pousou para fotos. Casimiro deixou o Real Madrid após nove anos e, aos 30 anos, fechou com o time inglês até junho de 2026. Casimiro se despediu do Real Madrid com uma passagem vitoriosa pelo clube. Foram 18 títulos no total, sendo cinco Champions League, três La Liga. O brasileiro acumula 336 jogos com a camisa merengue, tendo 31 gols e 26 assistências.